Tipo Havana, ah, mano, foda com essa dama, ah, 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 um Quer ir pra Cancun, filho da peste, ha, 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 ha Nego meu bando, saudade, lacose, boné pro lado, pisana, que choque, não Um chupa igual a Malum, não chamo de rou, mano, agora é só bu, oh, yeah Tipo Havana, ah, mano, foda com essa dama, ah, ah, um Quer ir pra Cancun, suíche com a vista pro Lago Azul